Olá, eu sou a professora Luciana Paulino, eu sou docente e pesquisadora da Universidade Federal do ABC e também venho realizando pesquisa na área de microbiologia, biologia molecular. Meu foco de pesquisa são os micro-organismos que colonizam o corpo das pessoas. Nos vários órgãos do nosso corpo existem micro-organismos, bactérias, fungos, e isso não necessariamente faz com que a gente fique doente. Na verdade, esses organismos podem ter, inclusive, papéis positivos na nossa saúde. Por exemplo, eles podem produzir compostos importantes para o nosso corpo, vitaminas, eles podem digerir alimentos que nós utilizamos, não conseguimos digerir, e eles fazem esse papel. Mas, ao mesmo tempo, se esse conjunto de micro-organismos, que nós chamamos de microbiota, se esse conjunto estiver em desequilíbrio, podem acontecer o desenvolvimento de doenças. E hoje, a gente já sabe que diversas doenças têm relação com essa junção do nosso corpo com as comunidades de micro-organismos. Então, a gente tem estudado esses processos. que micro-organismos são esses, como eles estão atuando no nosso corpo e como o nosso corpo responde a eles, nos processos imunológicos. Esse tem sido o foco da nossa pesquisa. E a gente tem se interessado, em particular, por doenças de pele, que são processos inflamatórios, que têm essa participação das populações microbianas. Venho, mais recentemente, me interessando por estudar o que a gente chama de microbioma do ambiente construído, que, em conjunção ao microbioma humano, também tem participação nas questões de saúde e doenças, que é o microbioma que está habitando os locais onde nós ficamos. As nossas casas, locais de trabalho, escolas. Então, as superfícies desses locais, os pisos, as paredes, os objetos, são todos habitados por micro-organismos. E as pessoas que residem conjuntamente no mesmo local, ou que trabalham no mesmo local, podem também trocar micro-organismos com o ambiente, e de uma pessoa para outra nesses locais. Então, nós nos interessamos em tentar descobrir que tipo de participação esses processos podem ter na saúde das pessoas. Que tipo de estratégias a gente pode utilizar para responder a essas perguntas científicas que a gente está tentando responder? Tradicionalmente, o estudo de microbiologia dependia de cultivar os micro-organismos. Então, as pessoas pegavam amostras dos ambientes, da origem dos micro-organismos e tentavam fazê-los crescerem em cultura. Só que a gente sabe hoje que apenas uma pequena porcentagem de espécies consegue-se crescer em cultura. E a grande maioria da biodiversidade não se tem a possibilidade de cultivar. Então, a forma mais interessante de se acessar essa diversidade microbiana que existe é usar estratégias de biologia molecular. E é isso que a gente tem feito. Então, a gente parte do DNA, você obtém a partir das amostras o DNA, e aí a gente realiza o método de sequenciamento para conseguir determinar, por comparação com bancos de dados, que micro-organismos estão presentes nesses locais. E aí a gente tem também que utilizar métodos de estatística. Estatística é bastante importante para o nosso trabalho. Nessa área que a gente conhece por ecologia microbiana, tem muita similaridade com os processos ecológicos que se conhecem numa escala macro, por exemplo, numa floresta, no oceano, só que está acontecendo tudo numa escala muito menor. Mas são processos de interação ecológica, como que os organismos interagem entre eles e com o ambiente. E o ambiente, no caso, pode ser o nosso próprio corpo. Legenda Adriana Zanotto